Nós vamos conversar hoje com a veterinária Ingrid Caputo, ela é de Poste Caldas. Ingrid, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vinda à sessão TV Atende. Obrigada, é um prazer estar aqui. Ingrid, o assunto de hoje que a gente fala é em relação às aves. Hoje em dia se tornou comum ver ninhos em casas, em empresas, até mesmo nas igrejas. Como devemos agir quando isso acontece? A gente pode mexer no ninho ou não? Esperar os filatos crescerem? Isso. Ali que, na verdade, essa visualização que a gente tem mais desses ninhos em ambiente urbano tem muito a ver com a gente invadindo o espaço da natureza, propriamente dita. Então o que a gente tem que fazer é deixar a natureza seguir o seu curso mesmo, não mexe, deixa quietinho. quanto menos se aproximar, melhor e mais saudável para os pais e para os filhotes, né? Tem alguma espécie mais comum que você nota que vem fazendo ninhos na região? É, na verdade a gente tem, inclusive, tem se tornado um problema, né? Que são as do periquitão maracanã ou maritaca, que o pessoal fala, que é a aratinga alecófitalmos. Que tem entrado no forro do pessoal, faz um estrago na fiação. A gente teve um boom populacional muito grande dessa espécie, porque ela se adaptou muito bem no ambiente urbano, né? Então hoje o que mais aparece são realmente as maritacas e as primas, né? Que são os periquito rei, as jandaias, que são todas as xerivas, que são parentes, né? Que se adaptaram também igualmente ao meio urbano. Outros pássaros também fazem isso, como sanhaços, sabiá. E vocês têm percebido? Sabiá. A gente vai, assim, falando de modo geral, então a gente vai ter os passeriformes, né? Agora é época de andorinha, a gente vai ter muita andorinha, os andorinhões. Então, sabiá, sanhaço, os pardazinhos, né? Bem comuns também. Os obstacitos que eu falei. Inclusive, a gente tem tido um aumento no meio dos rapidantes, né? Então, as corujas, corujinha buraqueira, tá sendo muito comum em ambiente urbano. Os carcarás, que já é um gavião de porte grande, né? Mas tem muito em ambiente urbano também. E as pombas, essas aí aparecem bastante. Você falou das pombas, tem que ter um cuidado especial com as pombas? Tá. Na verdade, todo animal que está em vida livre, ele tem um potencial de carregar doenças, né? Que podem ser zoonóticas ou não, ou seja, que podem ser transmitidas ao homem ou não. O que acontece com as pombas? É que as pombas, por ter uma população muito grande, estarem muito ambientadas no ambiente urbano, elas acabam frequentando ambientes muito insalubres. Então, bebendo água de má qualidade, comendo coisa de má qualidade, e se infectando, né? Com algumas doenças que são importantes para a medicina humana, como as estomonas, as criptococoses, tá? Então, de maneira geral, cuidado com qualquer animal, mas as pombas têm um potencial zoonótico maior, sim. Não é que elas são as vilãs, mas é porque a situação delas não ajuda, elas acabam tendo um potencial para carregar coisas ruins maior. Apareceu o ninho na minha casa? Coloca o alimento lá para alimentar os pássaros, até mesmo os filhotes? Não mexe. Deixa lá. Eles se viram muito bem, sinal de que está indo tudo muito bem é que tem ninho. Então, se os pais estão conseguindo se alimentar, estão conseguindo ver fartura o suficiente para se reproduzir. Então, não precisa de ajuda. O mesmo serve para aquele filhote recém empenado que está no chão ali no quintal de casa e os pais estão próximos. Esse é o maior número que eu brinco, né? Que são os resgates, que não são exatamente resgates, que aparecem para o corpo de bombeiros e indiretamente para mim, como veterinário que trabalha mais com essa área de silvestres, porque são filhotes que estão aprendendo a voar. É normal que os pais deixem ele no chão. Ele não sabe voar bem porque ele está aprendendo. Então, pode passar uma, duas noites no chão, os pais vão estar em volta e vão alimentar. Não precisa se preocupar em tirar ele dali. Isso, na verdade, é um desserviço, porque você está tirando ele do meio dele, ele vai deixar de ter aprendizado com os pais e provavelmente esse animal não consegue voltar para a natureza depois. Deixa eu fazer uma pergunta que é curiosidade. O passarinho caiu do ninho, numa residência, a pessoa tem um gato, tem algum gato dos vizinhos que passam por lá. Eu posso pegar ele e voltar para o ninho? Qual que é a recomendação nesse caso? Pode, tá? Principalmente, então, filhotes que não estão empenados, procure ninho, ponha de volta. Filhote já empenado, põe no lugar mais alto. Nem sempre você vai ver o ninho, porque pode ser que esse filhote já deu alguns voos rasantes e está longe do ninho. Mas os pais estão, você vai ver. Ah, eu estou pertinho dele, eu não estou vendo os pais, porque se você está pertinho dele, os pais não vão aparecer. Se afasta e olha de longe, você vai ver os pais virem. Põe no lugar mais alto, tá? E para proteger desses animais. Qual que é a questão muito importante que você falou do gato, né? Hoje a gente vê uma devastação muito grande da nossa fauna por causa do gato que fica solto. Então, além de ser um risco para o gato estar solto, né? Ele é um causador absurdo de mortes entre passarinhos, pequenos mamíferos, de vida livre, porque ele caça. Então, o melhor jeito de proteger o passarinho do gato, guarda o gato. O lugar do gato é dentro de casa. É seguro para todo mundo, né? No caso, qual que é a sua opinião em relação a pássaros e gaiola? Tá. Veja bem, minha opinião, tá? Desde que a ave seja adquirida de forma legal, eu não vejo problema. E que essa gaiola, que a gente vai chamar aqui de recinto, né? Seja adequado às necessidades daquela espécie. Então, eu tenho animais que precisam de bandos para ter conforto, né? Bem-estar. Então, eu preciso de um espaço maior, eu preciso de atividade. Aquele bichinho que vive numa gaiolinha pequenininha, que só tem um puleiro, um pote de ração e um pote de água, ele não está feliz, porque não tem jeito de ser feliz assim. Mas o cara que nasceu em cativeiro, que tem uma boa alimentação, tem um ambiente em que ele pode interagir com outras aves, se essa espécie, assim, né, preferir, ou que tem o seu lugar para se esconder, tem como pular de um puleiro para o outro, tem brinquedo, tem atividade. Esse cara não está infeliz. Inclusive, aí nem só a minha opinião. Cientificamente falando, tem alguns trabalhos já demonstrando que realmente o cativeiro não é estresse. Pelo contrário. Tá? Não significa que a gente vai tirar todo mundo da vida livre e pôr na gaiola também. Mas se bem manejado, não tem problema. E se for de origem legal. Então pegar passarinho no mato e pôr na gaiola, não sei, não pode. É crime. Mas o cara que cria o passarinho de forma legal, que reproduz em cativeiro, e vende, e está tudo legal com o Ibama, eu não vejo problema. Passarinho chocou na minha casa, nasceu três filhotinhos, eu quero deixar um em casa numa gaiola para mim. Isso é errado. Muito. É de vida livre, é de vida livre, não tem discussão. Muitas pessoas me perguntam, mas eu resgatei a maritaquinha com o pé quebrado, com a asa quebrada, eu posso ficar com ela? Não pode. Uma vez ilegal, para sempre é legal, não existe hoje na lei nada que permita que você mantenha um animal de origem livre na sua casa. Não tem como legalizar um animal ilegal. Então, mesmo que seja um resgate, mesmo que você tenha feito uma boa ação, a melhor maneira é encaminhar esse animal para um órgão ambiental, para tentar a reabilitação e soltura dele, ou para ele ser encaminhado para o empreendimento de fauna, um zoológico, um criador, um mantenedor, que hoje eles chamam de santuário, mas aí ele vai ser encaminhado. Encontrei um passarinho machucado, para quem que eu ligo? Complicado esse. O ideal é que seja, que ligue então para, aqui em Minas Gerais, para o Instituto Estadual de Florestas, que é quem toma conta dessa parte de fauna, inclusive os CETAS, que são o centro de reabilitação, de triagem e reabilitação de animais silvestres, que são quem recolhe esses animais, estão sob cuidados do IEF, mas eles estão longe, a região mais próxima é em Varginha. Então, se é um animal que está em risco de vida, ou que o animal seja um risco para alguém, por exemplo, um predador, o ideal é o corpo de bombeiros. Mas assim, não é sempre que eles vão recolher, porque não é a prioridade dele. Você lembra que o corpo de bombeiros, tem toda a parte do resgate humano, antes de mais nada, mas é mais complicado. Está muito machucado, está difícil, procura um veterinário para fazer o tratamento. Já que fez o resgate, a gente completa levando no veterinário. Oi, Ingrid. Na sua opinião, o passarinho chocou ali numa residência, numa casa. A gente tem um caso aqui em Andradas, que um casal de Sabiá, eu acho que dois ou três anos seguidos, eles chocaram na igreja matriz. Eles voltaram lá novamente, tiveram seus filhotes, filhotes foram embora. Eles podem voltar para esse mesmo ninho, ou para esse mesmo ambiente, fazer outros ninhos? É natural que eles procurem o mesmo local, se for um local bem sucedido. Então, que eles conseguiram terminar a postura, conseguiram criar os filhotes, conseguiram ensinar eles a voarem sem grandes perdas, sem ataque de predador. Então, tudo para a ave é segurança e conforto. Está tudo certo, eu consigo alimentar meus filhotes, eu consigo proteger meus filhotes, então é um bom lugar. E é natural, sim, que eles retornem alguns, inclusive, para o mesmo local exato. Fazem o ninho no mesmo local. É bem, bem comum. Ingrid, queria muito agradecer a sua participação, o seu tempo. Muito obrigado pelas informações, com certeza, em outras oportunidades, estaremos conversando mais sobre esses e outros assuntos. Estou à disposição, é um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje, na Sessão TV Atende, conversamos com a veterinária Ingrid Caputo.